Fala apaixonados pelo futebol, agora a coletiva do Caixinha, o técnico do Bragantino e a coletiva do Matias, técnico do Botafogo após a vitória do Botafogo sobre o Bragantino os créditos para esse vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo a vaga para a Libertadores, primeiro jogo 2 a 1 para o Botafogo A nossa equipa, em termos defensivos, para responder depois a sua questão ofensivamente conseguiu anular de uma maneira quase, eu diria, totalmente eficaz com a exceção desse lance na primeira parte, os principais elementos da equipa adversária o Eduardo não teve muitas condições de ligar o jogo, o Tchechec acabou por sair inclusivamente ao intervalo o Tiquinho também não teve muitas condições para poder ter alguma oportunidade o Savarino também não teve oportunidade de dispersar o seu futebol eu também acho que nesse sentido a equipa teve razoavelmente bem, faltando mais intensidade na forma como quando ganhávamos a bola ser mais objetivos na chegada e no ataque à última zona e houve um lance que pode acontecer no futebol, que dá aquele grande golo que nem sequer posso considerar uma oportunidade, mas dá o resultado ao adversário mas eu digo-lhe uma coisa, a eliminatória não está fechada de maneira nenhuma de maneira nenhuma está fechada e nós vamos fazer tudo respeitando o Botafogo sabendo, como você muito bem disse, que ainda não lhe ganhámos em 2013 e agora em 2023 e agora, mas que vamos ganhar e vamos passar e vamos estar na fase do grupo da Libertadores acho que ninguém tem lembrado mais de traumas recentes acho que essa página, como eu falei lá atrás, já foi virada acho que isso não passa mais pela cabeça de ninguém inclusive quando a gente vai para o intervalo do jogo a gente vai muito tranquilo daquilo que tem que se fazer a preocupação maior nossa era ajustar o que tinha que ser ajustado sabendo que é um jogo que o Red Bull, ele faz um jogo de muito ritmo ritmo, 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 ritmo o jogo então acaba ficando um pouco vivo, para quem assiste é ótimo que vê muitas situações de transição, muitas situações das duas partes que acaba sendo um jogo de muita pressão então assim, com relação a isso, dessa questão mental acho que isso já foi, já falei em relação a isso, ponto final ninguém nem lembra mais dessas situações aí o foco principal hoje até, como eu falei anteriormente no intervalo foi a questão do jogo, o que fazer e o que ajustar para que a gente voltasse no segundo tempo e conquistasse um resultado positivo que era o objetivo nosso, sair com uma vitória hoje daqui independente do placar eu respeito a opinião do Caixinha mas o jogo é semana que vem então até lá, muita história vai rolar muita coisa vai acontecer e vamos deixar para o jogo lá para a gente resolver, né se a gente passa ou a equipe do Red Bull passa a gente tem muita confiança no que a gente está fazendo aqui vamos ao favoritômetro do Seleção todo mundo que opinou aqui exceção feita ao PC Vasconcelos que deu 50-50 antes do jogo apontava o Botafogo com ligeiro favoritismo que variou entre 51% a 60% dos comentaristas que opinaram antes do jogo de ontem passada a partida de ontem com vitória de 2x1 do Botafogo como está o seu favoritômetro, maestro para quem avança a fase de grupos da Libertadores? É, o Botafogo tem a vantagem de jogar pelo empate quem joga por dois resultados tem sempre uma pequena vantagem mas está totalmente aberto pelo que eu vi ontem, está totalmente aberto acho que principalmente por parte do Bragantino jogando em casa a marcação que ela faz vai fazer uma marcação diferente do que fez ontem no Newton Santos bota um pouquinho para o Botafogo 52 a 48 52 a 48, para você? É, eu vou nessa também 52 a 48 porque eu acho que o Bragantino como a gente falou perdeu algumas peças que davam mais condições de transformar o domínio da bola em gols e essas peças provavelmente não vão estar disponíveis para o jogo de volta e o Botafogo e costuma dar muito espaço para contra-ataque quando joga dentro de casa o Bragantino o Botafogo é muito forte nesse sentido então eu vou daria até um pouquinho mais vou dar 54 a 46 aí para o Botafogo para mim é 60 a 40 para o Botafogo pelo resultado o jogo o jogo que vai acontecer Bragantino contra o Botafogo aí para mim é 50 a 50 só que aí nesse 50 a 50 o Botafogo pode empatar o Botafogo pode ganhar o Botafogo pode até perder e passar nos pênaltis eu acho que a vantagem do placar e o que o Bragantino não vem mostrando esse ano para mim o Botafogo já entra ganhando então para mim é 60 a 40 nesse sentido aí o jogo é igual mas o Botafogo já entra com vantagem a média ficou 55% o que quer dizer que a vitória do Botafogo não aumentou o que a gente vinha tendo como média que a vitória 1 tem como mandante por 2 a 1 os números já variavam assim na média por aí 55% ok vamos agora falar de quem